eu terminei de fazer aqui quatro pilar para cerca de concreto aí eu vou apresentar para vocês aí como que é que eu fiz esses pilar muito fácil de fazer emprestei a forma de um amigo e deixo a dica aí ó muito bom maravilha maravilha que não for inscrito no canal se inscreva aí deixa seu like e tamo junto meu irmão essa chapa aqui para forma é só ir nessas casas especializadas em venda de ferragem eles dobram na grossura que você quer no caso sei que eu fiz uma altura de três metros então você vê a pessoa que você quer e manda dobrar a chapa nós vamos fechar aqui esse vazado aqui com a madeira aqui é para apertar a tábua E aí E aí E aí E aí E aí E aí já passei óleo queimado aqui na forma passei o óleo queimado agora eu vou jogar um pouquinho de massa aqui primeiro para o óleo não ir direto no ferro vou jogar um pouquinho de massa e depois vou colocar tereliça aí vou completar com a massa falou e tamo junto aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.